A maior ameaça à biodiversidade dos rios e lagos não é a poluição ou as mudanças climáticas. São as espécies invasoras. O mexilhão dourado veio da asa pegando carona em navios cargueiros e sem competidores ou predadores naturais, está tomando conta das nossas águas. Todas as tentativas até agora de eliminar essa praga, usando pesticidas ou outros métodos, falharam. Ao invés de tentar mais do mesmo, resolvemos usar uma estratégia radicalmente diferente, definitiva. Vamos usar biologia sintética para acabar com a praga do mexilhão dourado. No laboratório, estamos alterando o DNA desse mexilhão invasor para acabar com a sua capacidade de reprodução. Da mesma maneira que outros cientistas criaram mosquitos que combatem a dengue e a malária. O resultado é uma bala de prata, a arma perfeita para combater o invasor, que queremos usar para limpar nossos rios, lagos e reservatórios. Os mexilhões de laboratórios se reproduzem com os mexilhões invasores e criam uma nova geração de mexilhões inférteis. Os mexilhões vivem a sua vida, mas, sem se reproduzir, a população entra em colapso e, com o tempo, desaparece. Um projeto brasileiro, de alta tecnologia, para proteger a maior biodiversidade aquática do mundo. Se você quiser saber mais, acompanhe a gente nas redes sociais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto